Oi pessoal, tudo bem, gente? Vocês estão legal, vocês estão bacana, eu espero muito que sim, ok? No vídeo de hoje eu vim trazer as unhas do Instagram, que eu jamais vou imitar, que vocês mandaram lá no meu Instagram Pra quem não me segue, me siga no meu Instagram, arroba ideia rosa, que tá aqui na tela, vai lá no Instagram, dá uma pesquisadinha Bota meu nome lá, ideia rosa, você vai me achar, tá menina? Nunca fez tanto sentido o meu nome no Instagram pra vocês, né? É verdade Bom, vamos lá, vou entrar lá no meu Instagram Uau, a Letícia Anderline Corrêa, Anderline Paludo, ela mandou essa unha aqui pra mim, vamos ver Uou Parece muito louca, né? Até parece mesmo Vamos lá, eu tô aumentando e baixando o volume, tá tudo certo, né? Nossa, que coisa estranha Tipo, né? Muito estranho Gente, o que que é isso? Menina, que unha é essa louca? Ok O que que eu tava fazendo agora? Olha que unha linda dessa mulher É um bebê? Esse bebê tá meio, né? Meu Deus Tá bonito, gente, o que que é isso? É um bebê? Nossa, que coisa mais... Gente, isso é muito feio, sério Ela mandou essa unha aqui, obrigada Letícia Vamos pro próximo Meu Deus, olha essa... É Duda.tal, mano, mandou um monte de unha bonita que vocês tão vendo, né? Nossa, que unha linda Olha essa unha, menina Isso aqui é espetáculo, entendeu? Uou, olha essa unha Ai, gente, isso aqui eu adoraria copiar, entendeu? Ai, meu Deus do céu, que maluca Tipo assim, né? Luz LED Luz negra se diz e ela fica bonita pra caramba Olha isso, gente amada Amei Júlia CBNS Gente, que manda coisas gostosas no Instagram, gente Eu amo ver essas coisas gostosas Vamos ver rapidinho o que que eu tô fazendo Nossa, que demais Ué? Nossa Menina E Eduarda MP Nossa, arrasou, menina Gente, quem mandou aqui enviou um GTV da Naissani Uou, olha esse aqui Chocada Não vi esse filme ainda, tá, gente? E vocês já viram esse filme? Conte nos comentários Olha, ela tá tirando um monte de unha Olha Arruma as cutículas Nossa, que cuidado, hein? Saca só, girls Gente do céu Que gostoso Vão avançar Porque a gente tem o quê? Nascemos de poucos meses Vamos lá Manda a fé Manda a fé Vamos lá Eu não tô conseguindo Ah, tá Consegui Avancei Olha, desenhando o leãozinho Gosto muito de você Leãozinho De te ver entrar no mar Do macaquinho, né? Olha só Erguendo ele Nossa, gente Que viagem na maionese Que viagem é essa? Nunca que eu vou fazer um negócio desse Gente, quem é essa pessoa? Que eu não sei Ah, Dilo Não Ah, eu sei como é o nome dela Ai, eu sei quem aparece dela Mas eu não lembro o que ela faz É uma cantora, eu sei Eu sigo ela no Instagram também, né? Não me julguem, ok? Não me julguem Gente, que coisa mais estranha é essa? Brasil, Brasil, Brasil Cara, pra pessoa fazer unha, decorar Tem que fazer um curso de arte, sabe? Primeiro, depois e avançando, entendeu? Olha a trabalheira Tudo com tintinha Gente, chocada Olha Olha isso Olha que... Nossa, gente Nossa A pessoa tem validades extracurriculares, entendeu? Extracurriculares Que a gente nunca vai entender Gente, olha isso Nossa Amando ver essa unha Gente, que incrível Deve ser uma pessoa muito fã dela Ou sei lá Queria entender direitinho como é que é, entendeu? Nossa, tem um monte Quero ver na unha Nossa, olha o tamanho dessa unha, menina É muita coisa Olha o coração Olha isso, gente Gente É tipo uma colinha, né? Olha 18,50 Nossa Happy birthday Ela fez 50 anos, gente De novo Acho que é alguma coisa pra comemorar ela Pra ela, sabe? Deve ser Nossa Aí uma coisa que eu acho que eu nunca vou fazer É a Carol Underline Polanski Olha que nome Chique, menina As pessoas não tem mais o que Inventar, entender Se elas não tem mais o que inventar Cílios postiços na unha Gostoso ver isso, né? Não é estranho pra caramba Gente, isso aqui Qual o sentido de fazer isso na unha? Tá aqui a arte, né? Mas essa arte aqui não tá muito legal, né? Tá meio... Estranha pra caramba E esses cílios é muito bonito, hein? Vou falar pra vocês Não faz sentido Essa unha Não faz sentido Tudo errado Ela me mandou um monte de unha, gente Chocada Olha essa unha que é a rosa C Salter Me mandou Que perfeita Eu queria uma unha dessa Achei linda a cor também Muita gente me mandou unhas da... Dos cílios, tá? A pessoa mandou do miojo O quê? A Naicene fez uma unha de miojo Ai, meu Deus do céu A pessoa tá comendo miojo Que nojo Não Meu Deus do céu Gente do céu Não pode ser verdade Gente Sem condition Não vai dizer que a pessoa vai colar na unha E depois a pessoa vai cozinhar Não, 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 não Ai, gente, por favor Por favor Eles vão fazer Eles tão fazendo isso, sabe? Eu tô ficando com agonia Gente do céu Olha, colocando os temperos Ai, meu Deus do céu Não pode ser verdade Cinco minutos depois Botaram um pano nela E ela vai comer o macarrão E arrebentou ainda, gente Credo E ela tá comendo milho da unha Ai Que deselegante Isso não pode ser verdade, gente Não Não, 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 não Não Chega Ellen, tu é doida, menina Tu é doida Ellen do céu Ai, tô passando mal, gente Sério Mais uma pessoa mandou pra mim A unha do Sirius, tá? Essas pessoas estão achando bem loucas Gente, que que é isso? Rebeca.Vitória Underline, underline Gente, que que é isso? Ai, o YouTube não gosta disso não E eu também não Credo Olha isso Que horror Ai, que agonia Que coisa feia Mais pessoas mandaram Da pasta de dente também Que eu vi Do Rei Leão Muita gente Mandou aquela unha Do Sirius A Diana também mandou Olha isso aqui Da Kelly Jenner Acho que tipo hidratante, né? Olha, propaganda pra Kelly Jenner Quero Olha só que unha maravilhosa Adorei as cores, mas não usaria, entendeu? Esqueci de dar os créditos O editor tá colocando o nome de todo mundo aí Que mandou pra mim, tá? Dei um like aí também pelo trabalho do editor, hein? Olha quanta unha Yasmin Mandou pra mim Yasmin, menina, tô vendo Você tá super notada, Yasmin Olha Quanta unha, gente do céu Quero ver essa do palito aqui Ah, consegui Vamos ver essa do palitinho aqui A pessoa pega, molha os palitos Uou Olha só Gente, segue a dica Anota aí Tá anotando, menina? Você tá anotando? É claro Porque eu também tô anotando, tá? Olha isso Tem esses bagulho em casa Não é bagulho, Ana? É Negócio de com a unha Olha isso, gente Que incrível Adorei isso aqui, viu? Yasmin Valeu, Yasmin Arrasou, menina Ok, vamos pra próxima Meu Deus do céu Olha essa unha da Selfie Beauty Eu vou ficar um dia Entrando nesse perfil com vocês Vocês querem que eu entre? Eu vou entrar com vocês Gente Eu quero ver como vai ser feita essa unha Não Não pode ser Vai ser tremendo a pessoa, né? Eu sinto que as pessoas estão tremendo Vamos lá Pintando a unha Que coisa mais linda Olha só que glorioso Gente, eu amo roxo também Meu Deus do céu Eu amo roxo Amo roxo Olha que chique Pra não enferrujar Será ou é pra colar? É pra colar, Ana? Olha só É um clips Olha só Que beleza, hein menina Gente do céu Olha o trabalho Cara, muito lindo ficou isso Olha essas cores de esmalte Gente, que coisa mais linda Sério Isso aqui é lindo de se ver Adorei Obrigada, Erika Amei essa unha, menina Olha Não consigo subir A Luísa da Renan Castro Quero ver a unha que você mandou Mas não tô conseguindo Tá vendo? Olha o sagrado Tá tudo doido Olha essa coisa bugada aqui Olha essa unha Ela mandou um monte de unha linda Quer dizer, tem um tênis aí Gente, o que é isso? É um coelho aqui? O que é isso aqui? Naissane sempre se superando Gente, a Naissane plantou Plantou cenoura na unha E ela colheu a cenoura Pera Pera aí Eu tô processando isso Que coisa estranha Gente, já clica no gostei aí Pra mim Se você tá achando isso muito doido Ela pegou semente mesmo de cenoura Gente, cenoura tem semente Eu não sabia Eu não sabia Olha isso, Brasil Que coisa mais estranha Que massa é essa que tá na unha Que agonia Tá plantando, ó Vai, tá plantando Aí vai plantando Aí plantando Gente, será que vai nascer? Gente, não vai nascer, né? Eu não sou, né? Ai, que burro Mas é muita criatividade Nasceu e saiu tudo, né? Tipo Isso é muito aleatório, sério Muito aleatório Obrigada, Eduarda Ficou, olha Excelente Ai, que linda Aqui em Anderlane e Mari Anderlane x Mandou uma foto assim Eu te marquei pra te avisar Que eu ainda vou te irritar Muito durante a sua vida Todinha Te amo Ai, meu Deus do céu Olha o que amor Vou até responder Olha o que amor Ai, não aguento vocês São umas lindas Acho tão bonitinho isso, gente Sério Olha essa unha Chique Caraca, peraí Olha Que isso Calma, vamos devagar Ai Eu quero ver o arroz Eu quero ver o arroz Uma boca Gente do céu Pera, perdi o arroz Cadê o arroz? Brasil, arroz Calma Aqui Arroz na unha, gente Arroz Nice, Sunny O que é que você me faz Um negócio desse Muito doido Cara Arroz na unha Gente, que coisa doida A pessoa tá tirando arroz Da unha mesmo Será que a pessoa usou arroz Na unha? Eu tô ainda nesse Nesse meio termo aí Será que ela usou mesmo? Chocada Ela vai arrancar todos os arroz Credo Julia Julia.chimenez Nome lindo Cara, ela me mandou um monte de unha Eu tenho que reagir nos próximos vídeos Aguenta aí Calma Bom, pessoal Então é isso Se vocês quiserem mandar unhas Loucas, divertidas Pra gente rir Ou quiser mandar alguma mensagem Bonitinha no Instagram É só me seguir Arroba ideia rosa Tá bem grande na tela Ok? Entenderam? Então é isso, pessoal Muito obrigada Você ter assistido Um beijo enorme No coração de vocês Fiquem bem Fiquem maravilhosos Eu vejo vocês meninas e meninos No próximo vídeo Até a próxima Tchau Tchau